Com apoio do Santander, financiamentos e WebMotors, AR, veículos pra você aproveitar. E são muitas ofertas, certo? Bastante. São dois andares de 35 anos de tradição. É isso. E olha, a gente já começa te mostrando essa T-Cross que está belíssima, inclusive com garantia de fábrica. Com certeza. Essa é uma T-Cross 2022 Sense com bancos de couro. Quanto? Essa aqui eu faço 98,900. 32 mil quilômetros. Excelente. Agora tem Nivus 2021? Essa é uma Nivus 2021 Highline, completaça também. Preço. Essa aqui eu faço 108,900. Excelente oportunidade. E agora tem Kia 2013 pra você? Isso. Essa é uma Sportage LX 2013 com teto, quatro pneus novos. Preço. Essa aqui eu faço 73,900. É oportunidade pra você que quer carro econômico, olha só. O Mobi 2019, único dono de todas as leis da concessionária. Preço. Essa aqui eu faço 45,900. Endereço. Avidita que era 1,659. Aproveita, telefone tá na tela. Com apoio do Santander, financiamentos e WebMotors, é AR veículos pra você com muitas ofertas. E aqui tem muito mais, corre pra cá. E aí tem muito mais, corre para você. A CIDADE NO BRASIL